Pode ser que seja aqui Ou então em Baguidá Nova Iorque ou Juiz Moia, Boca e Shangri-La Açaí lá em Paris Caviar no Grão-Pará Alô, Alô, Alvair Bale, Salvador, Dali O nosso amor é um caso à parte E seu olhar uma obra de arte Um não sei o que que a gente não ousa falar Só pensa em fazer Na magia do luar Um presente pra você De manhã quando acordar Ver o novo sol nascente Brrrrrrrr Pode ser que seja aqui Ou então em Baguidá Nova Iorque ou Juiz Moia, Boca e Shangri-La Açaí lá em Paris Caviar no Grão-Pará Alô, 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 Alê Um presente pra você De manhã quando acordar Ver o novo sol nascer A bailar A gozar A rumpiar Brrrr Brr Brr Andale Vámonos Híjala Andale Arriba Híja, híja, híja Música Música